Por volta das 19 horas e 30 minutos desta sexta-feira, outro acidente de trânsito foi registrado em Pato Branco. A colisão traseira entre uma Saveiro e um Siena aconteceu na PR-280, entre os trevos da Patrolinha e do chamado Trevo da Catane. Com um choque, a Saveiro saiu da pista e capotou a margem da rodovia. O Siena bateu forte contra um barranco. Samu chegou a ser acionado, mas, felizmente, nenhum envolvido na ocorrência ficou ferido.